Fala galera do Celebridade do Jiu-Jitsu, pô, aí, tempão aqui sem gravar, tava esperando aqui essa peça aqui rara. Ô Cibolão, obrigado aí pelo convite. Rafael Carino, amigo das antigas, foi meu calor na faculdade, hein. Verdade. Muito bom ele cumprido, músico, mó barata essa época boa aí, né. Tamo aqui com o Carino, fiz questão de, pô, o cara veio de agradecer que ele veio lá de Laranjeira, isso aqui é o mundo, meu irmão. Laranjeira pra cá, fala aí, uma hora e quanto? Nada, rapidinho, de moto, 20 minutos. De moto, porra. Carino, me conta aí, cara, como é que são as coisas aí, os projetos. Então, Bolão, eu te agradeço aí o convite mais uma vez, questão do Jiu-Jitsu, né, a gente é amigo de longa data, quando eu cheguei na faculdade você já era um veterano, você me recebeu, né, e aí foi a primeira turma que não teve trote, né, você disse? E a gente organizou um churrasco e tentou, né, confraternizar de uma forma. Confraternizar a galera pra galera. Ficou um esculacho, né, acho que, acho melhor, negócio de faculdade quando você tá chegando, você recebeu o novato, né, o caloro com uma churrasco. Fizemos logo um churrasco, porra, pronto, ficou em casa. Ficou tudo legal. E aí, pô, e o Bolão tem o nome dele, né, muito grande dentro da Carson Grace, e o meu mestre André Pederneiras chegou de marrom no Carson, pegou a preta com o Carson. Sabe que eu trolhava no horário dele, né, de vez em quando eu ia lá biscoitar, eu sempre falei isso pra ele, de vez em quando ele tinha uma turma boa, que era aquele Rodrigo Vieira, com o Talarico, e a gente biscoitava lá, aquele horáriozinho dele, três da tarde, né, fez o que eu ia pegar um treininho lá, tomar uns amassos lá, que tinha uma galera boa lá. E aí eu, né, cara, eu tenho uma ligação muito pessoal da Carson, tenho vários amigos lá, e é um prazer estar aqui no teu canal. Pô, é legal. Você tinha me convidado antes, mas não tinha fechado a data. É, verdade. Não, também hoje em dia é muito corrido, né, cara? Com certeza. Você tá com os teus projetos aí, que eu tô acompanhando você. É, os projetos do jiu-jitsu. Hoje, é... Você tá com a academia, né? É, tem o meu CT lá, que é em Laranjeiras, né? Qual o nome da rua lá? Rua das Laranjeiras, 82, Academia For Fitness. Um horário diferenciado, um horário de 21 horas, segundas e quartas, e terça e quinta às 20 horas. Aí, galera, pra galera de Laranjeiras, ó. Dá uma porra pra conhecer e dar um treino aí. Isso aí. E tem as outras filiais, que é a NURC, a Nova União Rafael Carino, a Nova União é dividida em associações. E a gente faz esse trabalho, foi dado aos líderes da equipe, a associação. Então, eu tenho hoje 10 filiais. É, bacana. Tem Laranjeiras, São Conrado, Manguinhos. Depois dos 50, decorar isso aí, eu quero ver que ele falasse 10. É, bastante coisa. Laranjeiras, São Conrado, Manguinhos. É, Nova Iguaçu, Serapédica, né? Tem Porto Real, duas em Resende, uma em Volta Redonda, uma em Goiatuba e a décima vez. Porra, Goiatuba. E Santa Fé e na Argentina. E que maneiro, hein, cara? É, eu tenho, assim, muita gratidão aos professores que vêm mantendo a NURC em pé, né? Evoluindo, promovendo os atletas em competições. Então, eu sempre sou grato aos meus professores, à minha equipe, à Nova União em todo, né? Que é uma equipe grande, tanto no Jiu-Jitsu quanto na NMR. Eu fui recentemente, ano passado, né? Fui lá com o Dedé, cara, fiquei amarradão naquele projeto dele, CT dele, no Morro Azul, não é isso? É, CT é gigante. Ele me recebeu, assim, com o maior carinho, muito legal, cara. Gostei muito. O Dedé é um cara, cara, um visionário, um empreendedor. E sempre acreditou na transformação. No potencial, né? Na transformação. A gente tinha um espaço razoável ali no início da cena do Vergueiro. E aí ele veio, pegou a antiga corpore e virou a upper. E depois transformou a upper na maior academia da região, né? Torre, sim. E nesse meio tempo, além da academia, ele transformou a equipe de MMA. Não, um monstro. Vários cinturões. Um monstro, um monstro. Hoje considerado um dos melhores técnicos de MMA do mundo. Com certeza, com certeza. Então, cara, eu sou muito feliz de ter caído lá, né? De sair da luta livre. Como é que foi? Aproveita aí que me fala essa introdução no jiu-jitsu. Começou com que idade? Então, eu sempre gostei de luta, né? Sempre fui um cara disposto. Aí fui fazer, eu morava em Botafogo, fui fazer com o Eugênio Itadeu. É, introduzi na luta livre, acho que eu tinha 16, 15, 16 anos. 16 anos. Os amigos meus treinavam lá, me levaram. Aí depois de um tempo, eu fui treinar no Hugo, aí tive aquele desentendimento com ele. E aí ele me expulsou. Aí eu tive a sorte, eu tinha uma loja de suco. E eu era um cara que era de frente da luta livre. Então, eu sempre tinha aquela rixa com o jiu-jitsu e luta livre. Eu peguei aquela época... Pegamos, né? Problemática, né? É, problemática. E na minha loja, a maior garé do jiu-jitsu ia lá tomar o suco ali em Botafogo. Era o Arapoint. E... E aí, cara, eu tinha amigos do Dedé, que era do Waterpolo, né? Jogou o Waterpolo em Botafogo? Joguei no Fluminense. Fluminense? Mas eu conheci o Charuto, conheci o Gilson, Flavinho. Eles todos treinavam lá no Dedé. E o Dedé sempre foi um cara que chegou, o João Roque ia lá também, o Tomás. João Roque, João Roque, mó casca-grossa. Tá lá em Brasília. Lá em Brasília, já tá bem estruturado lá. Bem, 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 bem. E aí, eu acabei indo pro Dedé. Escolhi o Dedé, né? Por ser mais perto, pra galera ter botado pilha pra ir pra lá. E os amigos também, né? Fui muito bem recebido. Pelo mestre e pela equipe. E deu no que deu, né? Ficou desde 16 até hoje, né, cara? Muito bom, né? Muito bom. Cheguei lá com 20 anos. Cheguei com 20 anos. A chama, eu te falo sempre o seguinte, que eu achei o meu esporte e o meu trabalho no mesmo local. É, aí você falou uma coisa importante, né? A questão de felicidade. Eu fiz economia na UF. Larguei, fui fazer educação física na Estácio, me formei. Hoje eu trabalho com o que eu amo, sabe? Hoje eu trabalho com o que me dá prazer, que é o jiu-jitsu, a parte da educação física. Eu sou personal. Trabalhei muito em sala de musculação durante um tempo na minha academia. É. Hoje eu sou responsável técnico da For Fitness. Sou, né, representante da NURC, responsável. Dou aula de jiu-jitsu e me formei em terapeuta em dependência química. É isso que eu também achei muito legal. Estou acompanhando o seu trabalho, cara. Há três anos eu venho trabalhando com dependente químico e venho tirando as pessoas. Usando o meu exemplo, né? Sou dependente químico, estou 17 anos sem usar nada. Acho que o Bolão deve ter me visto já muito doido aí por aí. E hoje eu sou, cara... Graças a Deus, imagina. Nunca peguei isso aqui, mas com certeza eu ia ajudá-lo. Isso aqui é amigão. Então, eu tive a sorte, acredito em Deus, de ter sido resgatado com uma ferramenta dele, ter ingressado em Narcóticos Anônimos e entendido que eu tinha um problema, eu tinha uma doença. E utilizei todo o meu treinamento, todo o meu foco quando é para uma competição. Quando eu acordo, eu falo, eu sou dependente químico, não posso ir ao uso. E o meu dia é focado em fazer o meu trabalho, fazer o meu treino, né? Ajudar as pessoas e não ir à primeira dose. Eu venho fazendo isso há 17 anos. Pô, que legal. Aqui se vai dezembro para você aí, ó. Tá? Falou aqui. A minha droga de escolha era a maconha, né? Então, às vezes a pessoa acha que a maconha não faz mal. É uma droga psicoativa, né? Uma substância psicoativa. Ela trabalha no sistema nervoso central da gente. E com o tempo... Tem gente que fuma um baseado e não dá problema. Tem gente que bebe uma cerveja e não dá problema. Tem gente que conforme vai usando, vai aumentando a quantidade e o tempo, o intervalo, né? Vai aumentando a tolerância da substância e ela acaba se tornando dependente químico. São três etapas, bolão. É o uso recreativo, que a maioria quando prova, quando usa... Ah, todo doido, amarradão, aquela porra. Vai, quando ele começa a aumentar, ele entra no uso abusivo, que é a segunda etapa. E a terceira etapa, que é... Que é a overdose. Que é a dependência química, que pode levar a uma overdose. Overdose pode até levar no uso recreativo. Se o cara tomar uma substância de uma quantidade maior, ele vai ter uma overdose. Eu tive alunos que tiveram... A gente... Eu digo muito que o jiu-jitsu salva. Sim. E, pô, de dez, acho que um eu não consegui salvar, né? Porque, às vezes, é muito difícil. O cara não quer. Acho que o esporte muda as vidas das pessoas. Acho que você leva para esse trabalho também? Você leva, introduz o cara para fazer um esporte? Como é que é o seu... O meu trabalho como terapeuta, eu sempre incentivo a parte esportiva. Certo. Pode ser... Só uma curiosidade. Quando você fala isso, você fala, no geral, em todas as drogas, ou especificamente a maconha, ou... Cara, eu trabalho com todas as drogas. Todas as drogas, né? É, porque... Porque, às vezes, o cara... O usuário, lógico, cada droga tem uma especificidade, né? Tem um dano maior do que a outra. A cocaína tem um dano maior do que a maconha. O crack tem um dano maior do que a cocaína. Então, há dificuldades individuais de cada droga, né? Da pessoa parar e entrar em abstinência. Então, a gente trabalha isso, né? Eu trabalho com uma rede de pessoas, psicólogo, psiquiatra. Então, uma rede multidisciplinar, onde é que eu tento introduzir o paciente nessa rede. Você fez esse núcleo? Na verdade, são pessoas que já trabalhamos em clínicas, né? Nós nos conhecemos, né? O meu trabalho, graças a Deus, é bem reconhecido. As pessoas indicam por essa situação do seu profissional de educação física também. E eles acreditam muito. Tanto que a minha tese de formação de um curso, é um curso técnico, claro, de formação de terapia de dependência química na Contexto, um dos melhores do Brasil, eles... A minha tese foi o seguinte, a monografia foi o seguinte. Os benefícios da atividade física para o dependente químico em tratamento. Então, quais são os benefícios? Fortalece o tratamento? Deixa o cara melhor? Lógico. Se deixa para todo mundo, imagina o cara em tratamento. Então, foi muito fácil fazer essa conexão. E hoje, eu tenho uma relação com todo mundo que eu já trabalhei, né? Tanto com minhas professoras, na aula do Contexto... E quando você fala assim, quantas pessoas você atendeu já nos três anos? Cara, em três anos, cara. Eu trabalhei em clínica, né? Então, a quantidade é bem grande. Ah, você não tem consultório? Se fosse indicar para a galera... Tenho consultório, tenho consultório. É só entrar no meu Instagram, pegar meu telefone... Qual é o teu Instagram? Rafael.carino. Rafael.carino, ó, galera. Quem estiver aí procurando, aí tem um irmão, um parente, um amigo... Procura o Rafael aqui que vai te ajudar. Cara, e tipo assim, as portas estão se abrindo porque eu não estou tendo vergonha de falar do meu problema, entendeu? Legal, legal. Eu demorei um pouco abrir esse meu anonimato porque é muito ver... As pessoas respeitam muito esse momento de você... As pessoas criticam. Ah, o cara usou droga, é viciado, safado. Não, mas acho que hoje em dia não. Hoje em dia não. É uma doença, né? É, acho que hoje em dia não. As pessoas, às vezes, não conseguem largar a droga porque ele ainda não descobriu que é uma doença. Não teve uma ajuda profissional em cima disso. Então, as pessoas, às vezes, dão muita chicotada. E eu esperei um tempo de amadurecer. Pelo contrário, o cara dá a mão... É, de amadurecer. Mas eu vou te falar a verdade, eu acho que diminuiu isso, essa coisa de... Ah, o cara é isso, cara. Eu acho que muita coisa aí, esse tabu aí quebrou um pouquinho, entendeu? As pessoas querem ajudar. Logicamente, tem cara que não quer ser ajudado, é isso que eu estou te falando. Esse que não quer ser ajudado, Bolão, eu sou um cara... Ah, você fala assim, pô, mas... Insistente, né? Pô, mas tu vai fazer isso? Tem que ser internado à revelia. Porque ele perdeu o controle da vida dele. Se ele não ser internado à revelia, ele não vai conseguir parar. Porque quando ele chegar na clínica, nesse estado, ele vai ficar uma semana, pelo menos, na enfermaria, onde é que ele vai passar a crise de abstinência, sendo medicado. Entendi. Sendo atendido. E aí, quando ele passa, ele vai começar a desmamar o remédio e vai começar a fazer... Eu estou falando palavras mais fáceis para as pessoas entenderem. Claro, claro. Não tão técnico. E a pessoa começa a entrar, a participar dos grupos terapêuticos, da atividade física. Aí ele começa a interagir, porque o organismo dele já passou a crise de abstinência. Então, não vai dar defeito na hora de convivência com os outros pacientes. E ele vai conseguir se sentir um pouco melhor. E aí começa a ficar dois, três meses. Muito legal, cara. Muito legal. Veja, eu acompanho você. Eu queria saber o seguinte. O que é que o jiu-jitsu mudou na tua vida? Tudo. Quem sou eu? Quem me deu a identidade? Quem me colocou onde que eu estou? Quem me deu os valores financeiros? Quem me deu a estrutura de caráter? Quem me deu a forma de lidar com a vida? O jiu-jitsu. Não, o jiu-jitsu me educou. Eu tive um pai e uma mãe, mas eu tive um professor, André Pederneiras, que eu considero o senhor do pai, que me educou. Eu também, né? Engraçado isso, né? Entendeu? A gente tem o... O jiu-jitsu me deu a parte financeira, me deu a minha imagem, me construiu um ser humano melhor, confiante, acreditando em tudo. Aproveitando já isso, se fosse falar uma frase agora em relação... Qual frase que você falaria para a galera? Em cima do jiu-jitsu? De tudo que você quiser, uma frase que você gosta muito, que você tenha, até porque você... Uma frase que eu acredito muito e me emociona quando eu falo. Tudo estará bem enquanto os laços que nos unem forem mais fortes do que aqueles que nos afastariam, só por hoje. Caraca! É isso. Você tem um... um autor, uma coisa ou uma coisa muito de... De um grupo de autoajuda que eu participo, que eu gosto muito. Bacana. Que eu respeito muito, salvou a minha vida. Ah, legal. Então... Então é... eu acredito muito em Deus, sabe? Não é Deus da religião, não. Hoje em dia você é assim. Mas hoje em dia você frequenta o catolicismo, alguma coisa assim? Não. Não, né? Eu sou cristão, me batizei e tudo mais. Eu também sou cristão católico. Mas não sou frequentador, acido de igreja. E os campeonatos parou em 2009? Dezenove. 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 Eu lutei... 2017 eu lutei com o Carlão Barreto. Eu lembro, eu lembro, eu lembro. De Abu Dhabi, que era a luta principal. É. Eu venci. Aí em 2018... Aí eu tinha a oportunidade de lutar pelo cinturão do Legends de Abu Dhabi com o pé de pano. E aí não aconteceu a luta, né? Não conseguiram fechar a luta minha e dele. Aí me deram o Barahuna pra lutar em 2018, no ano seguinte. Eu venci também. Aí eu... O Barahuna não é a Nova União, pô? Não, o Barahuna é o Jeftin. Não, o Jeftin. O Barahuna é do Júlio, Jeftin. É, Jeftin. Verdade. E aí eu fui questionar porque eu não tenho... Eu queria lutar com o pé de pano. Até entrei em contato com o pé. Porque eu conheço o pé. O pé é um cara brabo. E eu falei, pé não é nada contra você. E eu sei que... Eu arbitrei muito a luta do pé de pano, sabe, Bolão? Então eu vi aquela coisa de um cara pesado no meu peso puxar pra guarda, que era mais difícil. E botar um triângulo, raspar, pegar... Porra, é, cara. Abilhidoso, né? O pé de pano, cara. Abilhidoso. Era, tipo assim... Muito maneiro. Eu sou um cara honesto. Eu falo, meu irmão, pra mim seria a luta mais difícil da minha vida onde eu tinha que estudar o pé de pano, treinar em cima do jogo dele pra poder... Eu acho que o meu jogo encaixa com o dele, né? Mas eu tinha que derrubar ele primeiro antes dele me puxar pra começar com 2x0. Ele malandramente ia me puxar, ele não ia querer trocar em pé. Então, tipo assim, eu ia ter que me reinventar. Eu jogo bem por cima, mas eu jogo por cima. Mas eu nunca... Acho que eu nunca peguei um cara com a guarda do pé de pano, com a força do pé de pano e com a habilidade do pé de pano. Então, ia ser o maior desafio de jiu-jitsu meu até hoje. A luta mais difícil foi com o Baroni em 2018, onde... Quando foi o placar? Eu ganhei na bandeirada. Bandeirada. O Carlão ganhei de 2x0, ganhei uma queda. O Baroni não foi difícil porque o Baroni estava muito forte. Ele montou porque pra Jeftin era importante ele ganhar justamente pra pegar o direito de lutar com o pé de pano. E eles têm uma força lá em Abu Dhabi. Muito grande, né? E aí eles quiseram... E o Baroni é um grande lutador, porra. Já tinha lutado com ele uma vez, ele já sabia como é que eu lutava. Ele matou todo o meu jogo em pé. Eu tive que reinventar meu jogo ali naquele momento, em seis minutos. E foi uma luta muito parelha. Eu acho que eu ganhei porque no final, eu que ditei o ritmo, eu ditei no início, eu ditei no final. Mas foi muito parelha. Podia ser pra um, podia ser pra outro. Maneiro. O Baroni é... Meu amigo. É, parceiro de educação física, né? Ele é da área também. Que bom. Que bom. Bem, Old School e New School. O que que tu tá achando disso aí? Olha, o Jiu-Jitsu, ele evolui desde a nossa época, né? É. Nossa época, quem é que fazia o Jiu-Jitsu evoluir? Era o Léo Duveira, o Léozinho, era o Nino. Eu sou bem lá de trás, hein? É, você é mais... Eu vim do Peixotinho, vim do Pinduca, passeio pra essa galera. Então, você realmente é a raiz do Old School, né? Então eu tô falando, tipo assim, Quando começaram a vir umas posições diferentes... O Léozinho, o Ricardinho, a galera leve, né? Léo Vieira, o Nino, Margarida... Ah, o Saulo. O Saulo. O Xande. O Xande. Era tudo uma geração depois da nossa, assim. Depois de mim também. Comprido. Comprido, Shaolin, Robinho, Robson Moura, entendeu? Que era complicado, ele era muito pequeno, mas era complicado. Era a pera de sapato de muita gente, Robinho. Então aí foi evoluindo, né, cara? Foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Então hoje tem vários caras. Hoje, eu mesmo, eu tenho que estudar pra saber quem são os novatos. Não é tanta gente nova. É, muita gente... Você não viu agora o garoto perdeu? O Tainan perdeu agora? O garoto lá do checkmate? Então... Cara, tem muita gente boa aí. Muita gente nova, né, cara? E o jiu-jitsu possibilita isso. A coisa mais... Acho que a coisa mais democrática do jiu-jitsu, que é pra todos. É. O jiu-jitsu é uma arte marcial pra todos. Você pode ser o cara que tem mais dinheiro, mais condição pra chegar no topo, e você vai lutar com um cara que veio de uma condição inferior financeira, veio da comunidade, e ele vai te ganhar. Vai te ganhar. Se ele tiver uma determinação de treinamento... Porra, impressionante, cara. Hoje em dia, cara, a molecada do projeto social tá voando. Tem que tirar o chapéu. Eu tenho um projeto social há 26 anos, e eu sempre falo pra eles, cara, o jiu-jitsu, você não precisa ser campeão, você não precisa ser o melhor. Mas se der a continuidade do treinamento, chegar numa faixa preta, o jiu-jitsu, ele te abre portas no mundo inteiro pra você trabalhar dignamente. Lógico. Aí você estudar, terminar pelo menos o segundo grau, estudar o inglês, é o tempo certo de você fazer isso tudo e, pum, pegar a preta e partir pra outro país. Com certeza, tem muitos, a gente tem vários amigos assim. Muitos, muitos. Eu tenho vários faixas pretas meus que estão fora do país, que estão, porra, trabalhando feliz da vida com o jiu-jitsu. E eu falo pra eles que às vezes eu vejo pessoas com um currículo, com diploma de terceiro grau, né, e não tem emprego. É, isso aí eu ficava, eu ficava, eu fiz no Uber também. Nada contra. Tem que buscar um Uber, tem que buscar um Tax, que não precisa de um diploma, mas é um trabalho digno, todo mundo utiliza esse trabalho, né. Mas o cara estudou pra trabalhar na área e não tá conseguindo emprego na área, né. E aí o cara com o jiu-jitsu, com a faixa preta, com o segundo grau e falando um inglês básico, o cara vai pra fora do país e, ó, a vida do cara der bola. É, eu quando fui na época, eu peguei só a nomenclatura do jiu-jitsu, traduzi pro inglês e fui embora. Fiquei lá uns três, quatro meses, depois voltei. Eu tive muitas chances de morar fora. Enquanto o Carlão mesmo, me deram uma oportunidade muito boa em Abu Dhabi. Mas eu tava com um problema de guarda com o meu filho, né, hoje a guarda é minha, unilateral, mas coisa difícil no Brasil. E, então, eu tava no início do processo, não tinha como deixar meu filho... Pra quem não sabe, o Carino lutou os vale-tudo lá na Rússia, não foi isso, Carino? Não, foi nos Estados Unidos. Estados Unidos? Foi, foi no CID. Conta aí, porra. Eu lutei o FC9, né, e aí... 9? No 9, é. Meu irmão... É, eu tô velho. Porra! O 9, já estamos com 200 de quê? 50 aí. Mais? Não. É, 259, não é isso? Não sei lá. Meu irmão, o Carino lutou 9. Porra, tu tem isso aí? Tenho. E aí, foi uma oportunidade de acabar de ser campeão de roxa mundial. Eu tinha 23 anos, tava bem novo. Até o 9 era o mais novo do UFC ter lutado, o único não faixa preta. O resto tudo eram faixas pretas. Pô, na época... Foi de marrom, né? Foi de marrom, a estreia marrom na UFC. Foi de marrom, é, eu lembro. E você pensando, cara... E como é que foi? Você pensando assim, pô, quantas faixas pretas no Brasil, no Rio de Janeiro... Tinha oportunidade de ir, não foram? Poderiam ir. Aí, porra... É que eu falo da vida, sabe? As oportunidades me apareceram na vida, eu nunca disse não. Teve uma pessoa, o Claudinho, que era da hora da luta, ele sabia que eu tava machucado, né? Aí ele me ligou, eu falei, porra, eu vou tomar luta contigo, porra, com dinheiro, com não sei o que, com não sei o que. Eu falei, porra, Claudinho, não tem como eu ir, eu tô machucado. Ele falou assim, eu sabia, só querendo testar você. Eu falei, porra, não tem como. Mas não era só uma brincadeira, né? Mas as oportunidades que apareciam na minha vida, eu podia falar assim, não, Dedé, porra, eu não sou faixa preta, porque o Dedé teve que assinar um termo de responsabilidade na família, por eu não ser faixa preta, né? E aí, porra, imagina, era muito mais fácil, né? Falar, porra, cara, vamos esperar pra próxima, né? E aí eu falei, não, eu quero. Porra, eu adorava sair na porrada na rua, porra. Porra, dinheiro, UFC, maior evento do mundo, né? Porra, meu irmão, mudou com o que aí? Não tinha nem luva, hã? Ah, nem luva, era nem luva ainda? Nem luva. Porra, que isso, hein? Aí, ó, guerreiro. Era na mão limpa. E lutei com o Matt Anderson, que era americano, também era jovem, tinha 24, 25 anos. Eu tinha 112, ele tinha 107 ou 105. A diferença era 5 ou 7 quilos a mais pra mim. É tipo um peso livre, né? Era, acima de 100 quilos. Eu ia lutar com um cara, a verdade é o seguinte, o time Havaian, de 160 quilos, eu ia lutar com o Marco Ruas. O Marco Ruas não conseguiu fechar a bolsa. Aí abriu uma abertura. Aí o Marco Jara ia chamar o Ricardão. Ricardão da Barra Grês. E aí o Chico Bueno falou com ele, não, meu irmão, bota o Carino com o Carino, porra, foi seleção A, não sei o quê, tá mais preparado. Não tirando os méritos do Ricardão, que Ricardão fez uma carreira brilhante, né? Tenho o maior respeito por ele também. E aí me botou na fita pra luta. A gente treinava junto, além de ser amigo, nós treinávamos juntos. Ele tinha confiança no meu treino. E eu fui, cara. Eu fui no oito pra ser apresentado e no nove eu lutei. E aí eu tinha mais duas lutas no contrato. Aí é o que eu falo pras pessoas, que as pessoas reclamam do futebol. Ah, porra, o cara quer ficar na noite. É difícil. Eu com 23 anos, eu tinha uma família estruturada, né? Tinha minha condição financeira. Não ganhei nada assim absurdo na bolsa. Meu irmão, eu fiquei dois meses sem treinar, bolão. A minha luta passava dez vezes na Sport TV. Porra, eu sou adip. Porra, eu sou adip, irmão. Passava, era tudo de segunda a segunda. Sweet home. É os farros, não. Era ali no joque. Trap, porra. Trap. Não, aquele... People, people down. Dois meses sem pisar na academia. O Dede foi me buscar lá em casa. Eu falei assim, meu irmão, e aí? Tem mais duas lutas, cara. Como era de três a seis meses um oficina pro outro, eu falei, dá pra treinar. Eu treinei 40 dias no primeiro. Pô, eu fui no tão estadual, cara. O Dede falou comigo, o cara meteu uma... Não é a guarda? Aí meteu aquele ganchinho pro... Puta, que horrível. Pro debaixo do meu pé. Esticou a perna. Cara, e a minha perna... Eu tava meio que tirando o joelho, meu irmão. O cara foi... Esticou. Esticou, deu a barrigada. Porra, isso é horrível, brother. Eu não tava olhando, cara. Porra, estalou tudo. Estalo na hora, rompeu o meu cruzado. Isso é horrível. Ainda lutei a semifinal com o Ronizinho da Aliança. Aí foi a final com o Leozinho Vieira. O ginásio inteiro contra mim. Conta isso, conta isso. Era o ginásio inteiro contra mim. Quem assistiu essa luta aí, galera? Me fala pro B, escreve aqui embaixo. Quem assistiu essa luta? Aí era eu e o Leozinho, afinal, de marrom. E aí o Dadeu não queria que eu lutasse. O meu juro tava igual uma bola de basquete. Aí eu falei, Dadeu, ah... Pô, eu... Cara, eu era foco, porque eu usava muita maconha. Aí eu não ia lutar com o Leozinho. Nada contra o Leozinho. Acho o Leozinho, pô, um ícone. Nossa, é sensacional. É parceiro. Não tenho vergonha de falar que é meu ídolo, não. O Leozinho pra mim é ídolo. Assim, de lutador, de... Pô, a técnica dele realmente é diferenciada. E aí eu fui lutar com ele. O Dadeu falou, pô, tu não vai aguentar o giro do moleque. Não tá com cima do joelho, não tá com a do joelho. Falei, não, Dadeu, não sei o quê. Pô, imagina os outros botando pilha que eu corri, que ninguém ia saber que o meu giro tava. Porra, meu irmão. Eu falei, Dadeu, vou lutar. Aí o Dadeu, pô, tu não me escuta, né? Eu fui e lutei. Aí deu uma queda nele. 2x0, quem era o... O árbitro. O árbitro era o Tetel, Marcelo Tetel. Puta que... Marcelo Tetel, coitado, numa pressão monstra, todo mundo gritando. Aí o Tetel me deu uma punição de dois pontos. Antigamente era punição de dois pontos. E aí eu fui punido, né? E aí ficou 2x2 a luta. Aí acabou a luta, meu irmão. Cara, eu não sei nem levantar uma dor no giro do cacete. Cara, os negros terem gritando Leozinho. Aí eu falei, porra, meu irmão. Aí eu virei pro Tetel, eu falei, Tetel, tu sabe que o positivo ganha do negativo. Ele, meu irmão, não fala comigo. Não fala comigo. E era importante... Aí, primeiro é bom, Tetel. Eu vou te zoar. E era importante... Eu ganhei essa luta, né, cara? Questão de marketing e tudo mais, mídia. E aí eu ganhei, né? Ele deu a vitória. Porque era o certo, não é? Ele não fez errado, não. Ele fez o certo. E... E o Leozinho lutando comigo, ele abria a guarda e fazia aquele show pirotécnico dele, né? Eu só travando ele assim pra ele não soltar. Era mais forte, mais... O joelho, a bola, porra. Não queria movimentar. Não sei nem fazer a passagem de guarda. Mas foi um momento, assim, da minha vida. Eu não posso reclamar, sabe? Ah, pô, lutei seis valetudos só, né? Porque também não tinha. Eu tinha uma dificuldade muito grande de lutar no país. Eu tive uma dificuldade muito grande. E com esse rompimento do meu cruzado, eu fiquei um ano e meio sem lutar. Putz, não tinha essa... Porque não tinha... Não tinha hoje em dia essas técnicas... Técnica de cruzado anterior? Não tinha. Todo mundo... Ah, eu não opero. Eu não... Eu não... Eu atleto, eu não opero. Eu atleto, eu não opero. Até eu achar um cara bom, que é um dos melhores, né? Dizem que é o melhor do joelho do país, que é o doutor Luiz Antônio Martins Vieira. Pra mim é o Diogo Caos. Diogo Caos. É. E... E aí ele me operou, cara. E quando ele operou, eu ainda lutei dois anos e meio sem cruzado. Porra, arrebentei com a cartilagem do meu joelho. Ele teve que fazer um enxerto de cartilagem. E eu, porra, cara, sofri muito com o joelho. E eu fiquei muito tempo fora de combate. O nego não entende isso às vezes. No início do prático eu podia ter entrado, eu tava com o joelho ferrado. Aí eu, pra ajudar, né? E me manter na mídia, eu comecei a arbitrar. Então eu e Bolão, eu e Bolão não. Eu arbitrei também, né? É, eu e o Gordo. A gente era considerado na CBJJ um dos melhores árbitros. Aí chegou um momento também, na final, eu aguento mais arbitrar. E eu comecei a voltar a lutar. E aí em 2019, eu comecei uma história, já emendei na outra. Em 2019, eu achei que, como eu lutei com o Barão, eu achei que eu não fui bem na luta, assim, na questão técnica, que eu fiquei com medo de estourar o joelho. E aí eu falei, cara, não dá mais. Eu não consigo fazer o que eu fazia antes, que era o Tecnar. O Tecnar era muito bom. E aí eu preferi, então, me despedir das competições. Tu fez o forte da queda? Tu fez alguma preparação no judô, alguma coisa na luta livre olímpica? Cara, engraçado. Eu fiz uma época no Leitão, sabia? Eu fiz dois anos e meio, ali no Santa Luzia. Eu fiz Leitão ali no... Mas tu fez Santa Luzia? Não, eu fiz Leitão aqui no Clube Militar, no Jardim Botânico. Comecei ali. A luta livre me deu muita base, de sem kimono, você fica com uma base muito boa. E era uma coisa da natural minha, de botar pra baixo. Eu tinha uma visão melhor ali na hora do Take Down. Entendi. E eu fazia isso muito bem. Eu cinturava muito bem. Minha cinturada era muito boa. E aí o cara defendia, entrava de quadril, então sempre conseguia fazer o Take Down. Se fosse te perguntar, cara, tu deve ter muita, 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 uma história engraçada que aconteceu contigo. Porra... Até hoje tu senta na roda com a galera da resenha, tu lembra essa história? Porque os velhos quando se encontram, a resenha é a mesma. Meu irmão, pode crer. Todo mundo ri. Todo mundo ri. Ah, pô, mas tu já contou essa? Eu não ri de novo, pô. É maneiro, a resenha do Jiu-Jitsu é melhor que tem. Toda. Hoje vai ter. Toda quinta-feira que tem. É? É, pô, faroeste, resenha do faroeste. Só os velhos, só os velhinhos. Tudo barrigudinho, amarra a faixa aqui, ó. Amarra aqui, a faixa. Faixa bigodinho. É. Aí, cara, foi no UFC, eu tava me preparando, né, cara? O Dedé sabia que eu usava pra caceta. Aí ele falou, ó, se tu assinar, tu vai fazer tudo que eu vou mandar. Falei, tá bom, assinei. A partir de hoje eu vou dormir contigo na tua casa. E o dia inteiro você tem que ficar comigo. Falei, porra... Cara, o cara dormiu no pé da minha cama. Falei, Dedé, tem três quartos na minha casa. Pô, você vai botar o colchão no pé da minha cama. Se você levantar, eu vou sentir você passando por cima de mim. Falei, porra... Quer dizer, eu fiquei careta 40 dias. Caralho, bro, daí. Que história maneira. Aí, Dedé, essa eu vou te zoar aí. Fiquei 40 dias. Pô, que maneiro. História engraçada mesmo, hein? O Dedé realmente, cara, as pessoas falam dele, mas eu não tenho a profundidade de quem ele é. Eu acho que ele tem um pio pra falar do Dedé, porra. Não, profundidade, cara, é fora de série. E aí... Pô, imagina, o Dedé cuidou de mim milimetricamente, né? Eu perdi oito quilos. Essa daí a gente vai botar no isto, hein, porra. Esse corte aqui. Fiquei bem forte pro dia do UFC. E aí, cara, eu sei que, porra, dieta, ele me perturbava, não sei o que. Era uma, cara, era uma loucura. Foram 40 dias que, porra, ele me perturbou. Mas valeu a pena. Agora, o mais engraçado da história toda... Treinava com raiva. Porra, meu, com ódio. Eu fiquei 20 dias sem poder bater. Aí, quando eu comecei a bater, aí ele não tinha mais ninguém. Porque aí, porra, o treino tava cheio. Não podia me bater, só podia me defender e finalizar. Aí, quando eu comecei a poder bater, aí ninguém foi mais no treino. Aí, depois, eu ligou pra fazer um rock. Conta isso pra galera, aí, galera. É verdade que o seu treino de vale e tudo, tu apanha mais do que, porra, lá em cima do teu adversário. Eram as coisas que o Dedé inventava, né? Hoje o Dedé tá mais tranquilo. E aí, porra, quando eu comecei a bater, eu não queria mais vir. Porque eu tava com ódio. 20 dias de apanhando. Aí, quando eu cheguei, aí o Dedé falou, olha, os 10 dias vai ter que ser lá em Brasília, lá com o João Roque. O João Roque montou lá um treino, um camp pra mim, de 10 dias, porra, só troglodita. Obrigado à galera de Brasília que me ajudou, o João Roque. E aí, cara, no dia da luta... Os Tazé de Ataíde. É, não, eu conheço. Mas eles não participaram, não. Aí, no dia da luta, eu tava estressado pra cacete. No dia da luta, imagina, a pressão do cacete. Aí, a gente tomando café assim. Aí, vem o Dedé, cara. O Dedé gosta de uns doces, né? Aí, o Dedé veio com um sorvete na casquinha. O sorvete era desse tamanho, assim, né? A casquinha. Aí, ele veio assim. Aí, pra mim, sacanagem, falou assim. Aí, na maior galera, tava o Maurício também. O Maurício lutou no 9. Aí, tava ele. O Maurício lutou com o Tom Frye? É, no 9. Foi no 9. Foi no mesmo evento que eu. Eram só lutas casadas. Aí, ele veio assim. Aí, tava uma galera, assim, sentada, tomando café ou comendo aquela restrição total. Aí, ele veio e falou assim. Quer? Cara, quando ele falou assim. Quer? A casquinha tá aqui. O sorvete foi assim, ó. Aí, tentou buscar com a mão. Pegou ela na mão dele, com o rostinho. Falei, glória a Deus. Obrigado, Senhor. E aí, montou todo mundo rindo. Ele ficou na cara. Vamos toda a cagada de sorvete. Sorvete no chão. Falei, porra, Dedé. Essa aí, tu teve que pagar essa. Muito bom, cara. Muito bom. Essa foi boa pra caralho. Essa daí, porra, da bichinha, essa foi do caralho. Essa vai direto pro nosso... É isso aí, né? Vamos lá? Vamos botar... Ô, produção. Vamos jogar a técnica aqui do mestre Rafael Carino. Vamos embora. Quero ver a posição dele hoje. Fala, galera. Tô curioso aqui com a posição aqui do professor Rafael Carino. Vamos lá, mestre. Fala, galera. Vou fazer uma posição de guarda fechada, onde que eu faço uma coisa tradicional, tá? Onde que eu puxo o meu adversário com a perna e com o braço. E vou buscar aqui, ó. Aí, eu descuo, hein? A perna dele aqui. Olha o detalhe agora da mão. Tá? Só que é uma posição que eu faço aqui, ó. Eu faço... Eu abro aqui a tesoura pra levar ele. Então, Bolão, um cara técnico e já graduado, ele cria o quê? A defesa. Levantei a perna. Levantou a perna. Então, eu não consigo mais levar. Olha o detalhe agora que ele... Pô, muito bom. Agora, desse lado aqui, ó. A minha mão que tá abraçando a coxa, eu giro ela e venho no tornozelo dele, perto aqui do calcanhar dele. Tá? Troca a pegada, ó. Nessa pegada aqui, eu vou pra outra. Estico o meu quadril, o detalhe da posição. Meu rosto, essa parte do meu rosto vai no tatame, ó. Estico, ó. A minha cara aqui, ó. Porra, eu tô caindo já. Já foi. Giro o meu corpo, só solto o braço dele quando eu estiver montado. Sensacional. Beleza? Dois mais quatro. Seis pontos e você ganha a luta. Sensacional, galera. Fala, galera. Agora eu tô com o de hoje aqui com a posição do professor Rafael Carinha, né? Vamos lá, Carinha. Pessoal, essa posição eu gosto de fazer, que é um take down. Eu vou de single, eu venho pegando a lateral dele, faço um movimento de peso aqui na lapela dele pra ele perder o equilíbrio e forçar o peso dele nessa perna e essa perna ficar leve pra eu subir com ele pra fazer o take down. Beleza? Eu tô aqui lutando, né, com o meu adversário. Eu faço esse movimento. Eu ando pra perna que eu vou buscar. No momento que eu ando, eu faço esse movimento aqui, ó. Eu abracei, ó, e pesei. Levanta a cabeça. Porra, não dá. Fica de preso. Tá? E ele tá jogando peso ali. E aí o caminho, ó. Não darei pra caminhar aqui, ó. E já jogando aqui, entrando de joelho na barriga dele. Boa. Vou fazer um pouquinho mais rápido. Tô lutando, tá? Ó, entrei, tirei e entro já com o joelho. Porra, pegar esse joelho ali na barriga, esse rapaz, eu acho que é problema, hein? É isso aí, galera. Tamo daqui com o Rafael Carino. Não deixe de compartilhar e divulgar aí pros seus amigos aí. Professor. Muito fácil essa posição, galera. E encaixa bem. Por que você dá o teu Instagram pra galera, o teu contato? Rafael, arroba Rafael.carino. Vai lá, dá um alô. E esse, psicologia do guerreiro? Você ainda é minha psicóloga. Ah? Eu sou o Valério. Minha esposa, Mariana Veiga, melhor nutricionista do Brasil. E é isso. Bebendo peixe. Tudo bem? Vamos aí. Ô, seu... Ô, seu... Obrigado. Obrigado.